Então, nós estamos aqui com o nosso time, o Inter, o Inter, todos os jogos que ele vem, ele entrega uma cesta básica, tá? Pra ajudar os nossos amigos, tá bom? Tá aqui. Mas antes, quer falar alguma coisa? Pessoal, hoje aqui no Tossam, um clássico da Varza Internacional de Tossam, dando continuidade ao nosso projeto Inter Solidário, lembrando que todo jogo do Inter a gente entrega uma cesta básica pra alguém na comunidade. Estamos aqui mais uma vez entregando mais uma cesta básica, agradecer também o crack 10 Espina, que doou essa cesta pra gente, pra gente doar pra uma pessoa que precisa. Muito obrigado, Espina, e a gente espera contar com a favoração de outras pessoas, porque a gente sabe que é pouquinho, mas a gente tá ajudando alguém. Estamos aqui com Lando, Lindomar, Josapá, Florir, e a gente só tem que agradecer aqui o pessoal do Tossam que tá recebendo a gente, e não vamos dar essa cesta pra senhora aqui, que ajude a senhora. Deus te abençoe. Amém.